Estou lançando como um baita exemplo para a sua vida. Você vai lá e emprestou o seu nome na maior solidariedade para ver essa pessoa crescer, para usar o seu carro para trabalhar. O que acontece? Vai lá e suja o seu nome. Fica com o carro e suja o seu nome. É, meu amor, vem uma raiva na hora que você não controla. E eu vou te contar que é facilmente, a gente facilmente tem raiva, né? E eu vou te contar que essas ferinhas que estão dentro do nosso corpo, as nossas ferinhas internas, é muito difícil da gente domar. E se a gente pudesse entender como poder trabalhar com elas para não sentir isso todas as vezes, seria perfeito, né? E olha, hoje aqui nós vamos falar sobre cinco sentimentos, tá? Cinco sentimentos. Porque a gente é um ser mental, a gente sente essas emoções. Então, claro, esses sentimentos vão aparecer. Mas como lidar com eles? Então vamos lá, são cinco que a Juju vai ensinar a gente aqui a entender esse sentimento que a gente tem, essa emoção. Vamos rodar aí, gente. Gente, é, raiva, deixa eu ver, tem raiva, tem tristeza e muitas outras coisinhas mais, tá? Tem ansiedade também. Olha lá, produção, vamos ver o que mais tem aí. Vamos colocar, tem a tristeza, é isso aí. A pessoa que tem também o mau humor. Enfim, gente, aí, produção, chegou, querido! Horror, raiva, ansiedade, tristeza, medo. A nossa terapeuta emocional, Julia Nascidor, vai bater um papo com a gente aqui para você entender todas essas emoções. Sem medo, tudo tem como contornar. Juju, seja bem-vinda, querida. Palmas para você, meu amor. Oh, delícia que eu venho aqui. Obrigada. Sente-se aqui. Bom, essas emoções, inclusive, estão aqui do nosso lado. Você vivencia elas no seu consultório todos os dias, porque não é só eu que tenho raiva nessa vida, não, né, minha amiga? Ah, com certeza. Eu jogo assim, eu tenho sim, várias raivinhas aqui dentro, instauradas. Naturalmente. É isso, somos nós seres humanos, né, Ju? Se a gente tivesse uma fórmula mágica, uma receitinha de bolo para a gente não se estressar tanto, né? É, exatamente. Mas eu já quero começar falando que toda emoção e sentimento, ela é atrelada a algo vivenciado lá atrás. Por isso que você foge ao teu controle. A emoção, ela é uma reação orgânica, que você não tem esse domínio, mas nós temos que aprender a dominar. Porque no momento que ela toma conta de você... Você perde a rédea. Perde totalmente. Sabe aquela história que a pessoa foi, eu fiquei cega de raiva com aquilo? Cega. E é um sentimento de que você quer matar alguém mesmo. É assustador. Então, assim, é para a gente parar e perceber que, no caso, a raiva, a tristeza, o horror, ele é uma emoção e não um sentimento, né? Sim, é uma emoção. Ó. Porque ele é bem mais complexo do que um sentimento e, assim, ele é momentâneo. Aquilo que te toma ali naquele momento e você realmente perde as estribeiras, como a gente diz, né? O sentimento, ele é algo mais duradouro e subjetivo. O que significa? É algo vivenciado somente por você. Entendeu? Não. Não se delega a isso. Exatamente. E a emoção, ela todos conseguem, ela é observável. Você consegue perceber como a pessoa está naquele momento. E também ela é mutável. Por exemplo, hoje você levanta feliz da vida. Você nem sabe por quê. Amanhã, uma tristeza, um desânimo. Procunda, só quer dormir, gente. Elas, de fato, vão ditando o ritmo da nossa vida. Que loucura. Quer ver a primeira? Eu tive muitas vezes medo na minha vida. O medo é uma emoção que muita gente não sabe segurar elas. Por medo de várias coisas. Isso. O medo, ele é importante por duas situações. Claro que tem aquele medo paralisador. Esse te bloqueia. Você não avança na vida. Em nada. Mas tem aquele medo que de alguma forma te protege. Por exemplo, você sabe que você pula... Para aqui. Se você pular nisso, vai morrer. Vai morrer, vai se machucar. Só que nós temos que entender em que momento nós estamos. Porque senão a gente fica bloqueado o tempo todo. A gente tem medo de barata, paralisa. Tem medo de rato, quando vê, paralisa. É uma paralisação. Porque é um sentimento que você não domina. Agora, diferente do medo, quando ele vem pra te ajudar, te auxiliar. Ah, para aqui, Juliana. Isso aqui não pertence a você. Você vai fazer alguma coisa errada. Então, é entender esse sentimento das duas, dos dois lados também, né? Sim. E eu volto a enfatizar a questão do que é vivenciado, que a pessoa viveu lá atrás. Sim. Porque às vezes ela tem um medo. Essa questão aí de até, né, muito... O que vem acontecendo hoje, síndrome do pânico. Por que uma pessoa entra numa questão assim, entra em pânico, paralisei e não consigo fazer mais nada, né? E tem muitos vivendo assim. Então, o que acontece? O que aconteceu às vezes lá no ventre da minha mãe, na minha infância, ao longo da minha adolescência, que hoje me causa tanto medo que eu paraliso. Então, isso é muito importante. Você começar a, inclusive, prestar atenção que evento anterior, alguns dias, meses, anos atrás... A gente instalou isso aí. Esse medo tremendo, né? Que hoje me provoca e me faz paralisar. Meu Deus. Segunda, a gente vai falar sobre uma outra emoção que essa todo mundo tem em qualquer momento. Eu acho que ela agiu, eu passo por uma raivinha dessa, pelo menos umas seis horas por dia. Ah, sim. Ou até mais. Exatamente. Não sei dizer o tamanho da raiva, mas a raivinha tá ali. Por quê, hein? Sentir raiva é algo natural, desde que nada em excessivo, que você perca o teu controle. Aí que entra a questão, como que eu controlo isso? E sempre atrelando, por que que tem pessoas que sentem, gente, mais raiva, sabe? Num nível... E tem coisas assim, hard, né? Exatamente. E aí, nesses casos, é muito importante, inclusive, claro, além da pessoa se observar, a partir de hoje estão tendo essa informação, mas muitas vezes procurar, sim, o profissional também, né? Eu acho que eu preciso. Amiga, ainda bem que você tá aqui, sua sua querida. Ansiedade é uma outra emoção que muita gente não consegue controlar. Sua frio, falta de ar, que entra em desespero e parece que fica se batendo. Sim. E a ansiedade tem um alerta geral aí, Ju, muito importante a nível mundial. Num crescimento grandioso, em torno de 41% aí nos últimos meses, anos até, principalmente pós-pandemia, sabe? Houve um crescimento muito grande. Então, é uma situação, assim, bem... Você tem que dar atenção, senão, daqui a pouco, você não... E ela pode desencadear outras emoções e outros sentimentos sérios também. Emoções e reações no corpo. Horror! Eu não sei, eu fico horrorizada com as goma, mas é só uma palavra. Eu não sei nem qual a minha cara seria o meu sentimento de horror, Juju. Aí podemos colocar a situação, assim, né? Questão de pandemia. Durante a pandemia, também, muita... Eu conversei com algumas pessoas, aquela situação, assim, De medo foi pra um horror. Ah, tá. Entendeu? Um nível a mais, assim... Deixar que nada mais vai ter saída. Exatamente. E muitas pessoas entraram em surto. Tá. E a tristeza, tá vendo como elas se conversam, né? Que interessante. Exatamente, a tristeza também. Sim. Eu tenho algumas tristezas ao longo do meu dia também. Nossa, como eu sou uma pessoa má, né? Não sou má, não, né, Ju? Não, 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 de falar. Porque, assim, eu tenho raiva, tenho tristeza, sou ansiosa, às vezes. Porque nem tudo depende só de mim. Das minhas escolhas e decisões. Isso que é um negócio, né? Exatamente. Então, a tristeza, ela faz parte. É uma emoção também que nos deixa... Emoção. E uma consequência, ó. De tudo que a gente falou, tudo isso causa uma certa tristeza, né? Faz a gente pensar. Sim. E o importante, o porquê que eu me sinto triste de uma forma que eu também, às vezes, Desisto até dos meus sonhos, né? Tem pessoas desistindo da vida. Tem. Né? Então, voltando também àquela questão. Por que que eu reajo assim? Você, às vezes, não vai conseguir controlar as emoções num todo. Mas você consegue controlar o que você vai fazer a partir daquilo. Aí que tá a questão. Como que eu vou reagir a tudo isso? Ai, meu Deus. Calma. Vou fazer assim, ó. Eu quero te agradecer, Juju, pela tua participação. E falar que essas emoções, elas fazem parte da nossa vida. Quero trazê-la aqui mais uma vez pra gente falar sobre outros sentimentos e emoções. É um prazer. Inclusive, sentimento e emoção, o que que é? E a gente vai pra um break. O meu diretor falou, chama agora. E agora a gente tá chegando, produção. Tá chegando. Vou e volto rapidinho. Um beijo pra vocês, tá? E agora a gente tá chegando.